Sabia que esse Hulkzinho não era de nada. Vou frescar com a cara dele e você não se meta. E o jogo já começa animado, com o Valderrama tirando um pra dançar. Eita, molesta, cheguei na hora do rastapé. Vamos deixar de fuleirar vocês dois. O jogo foi meio fraco, Chicó. Primeiro tempo, a galinhada até levou um perigozinho pro gol do Urubu nessa cabeçada. O goleirão tava ligado. Foi no travessão, lesado. E bateu na cabeça de patamar, João. Foi mesmo. Tive essa tabelinha de keno e chute de Hulk, que terminou com o Hulk quebrando a bola. Tô dizendo que esse Hulk é mais fraco que choque de pilha. Olha essa cipuada de Guga, Chicó. Rapaz, se essa bola pega no pé do vidro de alguém, o caba fica moquinho. Hein? Mas já dizia o velho japonês, deitado numa rede, tomando água de coco. Dime que não faz. Leva a peia, né? E perninha nervosa faz um a zero pro delírio da urubuzada no maraca. O miserável é danado pra ser decisivo, João. A bola procura ele, feito um menino procurando o pai. Me der, papai! E ele veio pro segundo tempo, parecia que nem tinha terminado o primeiro ainda. Com fome de gol. E o galo ainda tentou os últimos suspiros pra empatar. Mas quando acertava, errava. Reiou-se, João. É, o galo deu mole mesmo, não acertava nada. Ah, bocado desse bito baleado. Ainda teve mais duas readas pro gol do galo. Essa com carequinha. E a última com Rodney na trave. É, mas o destaque mesmo do jogo foi no final, com a choradeira de Hulk. Ele ficou indignado com o bombadão. Olha o que ele falou. Léo, galera toda tá dizendo que você colocou o Hulk no bolso. Foi isso? O Hulk? Sim, o Hulk. O que você disse sobre isso? É, por isso que eu tava sentindo o calção pesado e não sabia o que era. É, a gente tinha o controle do jogo, mas depois o controle deu pilha fraca, desconectou e eles acabaram fazendo o gol. Quem achava que eu ia embora, né? Enganei a todos. Mas a minha disputa nem é com o Atlético, nem com o Palmeiras. E sim com o Jorge Jesus. Eu volto. Tchau, tchau. Tchau.